N-E-U-R-U-S Neuros Complav Tendência, gera dependência Sou artista independente Aconteça o que aconteça Herança, descendência No sangue é resistência Considero o máximo da decência Verso um alerta Estado de emergência Redicências O que pra uns é evolução Pra mim é decadência Muita informação, pouca consistência O abominável ganha espaço E muitos prestam continência Sofremos e sofreremos com a ausência De valores, coerências, boas referências Moralismo não é bem-vindo Assim como a falta de prudência Em relação à liberdade Que também gera violência É o abominável se tornar comum Cada um por si Cada um, cada um Tudo pode É proibido que se proíba Sem freio Sem limites Todos dançam e morrem na pista É o abominável se tornar comum Cada um por si Cada um, cada um Tudo pode É proibido que se proíba Sem freio Sem limites Todos dançam e morrem na pista Próxima sentença Fruto da violência Moral, corporal, espiritual A lei do homem, vigência Quanta prepotência Quanta negligência Pelo ego Poderiu e não Por sobrevivência Tendência Sequelas na sequência Seguindo essa cadência No tiroteio entre religião e ciência O lado mais fraco Impotência Inocente, malícia Ou maliciosa inocência Atmosfera tensa Várias exigências Quanto ao desempenho Ao manuseio Malandragem Expertise Malemolência Quanto mais intensa A nossa vivência Maior É a nossa Displicência Menor a paciência Pior a consequência Pois a nossa Tendência É o abominável se tornar comum Cada um por si Cada um, cada um Tudo pode É proibido que se proíba Sem freio Sem limites Todos dançam e morrem na pista Tendência É o abominável se tornar comum Cada um por si Cada um, cada um Tudo pode É proibido que se proíba Sem freio Sem limites Todos dançam e morrem na pista É o abominável se tornar comum É o abominável se tornar comum Contrariando a tendência O anticonformismo finca suas raízes violentamente Para sustentar a decisão de negar A passiva submissão A passiva submissão As forças sociais Que não medem esforços para fazer tudo parecer bom Conveniente E normal Segue a procissão E o culto diário Aos estatutos sociais Mentes aprisionados Mentes aprisionadas Não só pelo medo Mas pelo conformismo Ainda pedindo liberdade A barrabás Pedindo bênção A quem tem o chicote na mão O emissor global Que influi na sua decisão Olha Olha a multidão nomeando de liberdade O que no fim Levará à prisão Fica aí com a sua falsa Ostentação E desça Cada vez mais Até o chão Nessa sua diária distração Enquanto falta água Pão Enquanto falta saúde E educação Vá Mate seu irmão Pelo tímido coração Grite bem forte É campeão E cale-se Diante de toda essa corrupção Já sei quem será o empregado Já sei quem vai ser o patrão Já é padrão Não precisa de muito esforço Nem de tanta inteligência É a nossa tendência Não precisa de muito esforço Então seаша Se a gente não precisa de muito esforço